Música Rapaz, chegou o cara ali, mano Eu tô achando que vai ter um assalto ao banco, hein, mano Porra, vai Opa, fala aí Bartão, é o seguinte Pega uma máscara aí, tá ligado? Aham, calma aí, calma aí Rapaz, pega tua moto, rápido, rápido Calma aí, caralho, o que eu tenho que fazer, mano? Não tem arma aqui, não Pega tua moto e vai pro banco, pega tua moto Você vai pegar teu xj, vai pegar uma máscara E tu vai dar informação pelo telefone pra mim, tá ligado? É só isso, mano Só isso, só, só pelo telefone, entendeu? Só isso Então mas pra que eu preciso de máscara, porra? Ou pelo ilegal, tanto faz Mas que é a máscara? Ah, tanto faz, filho, a gente já vai ver, não Não sei, vai aqui Não, mas se eu tiver de máscara, pior que eles me param, porra Tá, tá, tô ligado, pode deixar com o passo de informação Tô te esperando lá Tá, tá de boa, mano Nossa senhora, isso aqui vai dar ruim, vai Já vai deixando o like já no início Já tem um idiota caído no chão aqui Já levantou, de boa Vambora, vambora, mano Chapéu Vambora, vambora Vou botar capacetezinha aqui Vou ajudar os caras lá, tio Vou lá em cima lá já Passar por aqui por cima aqui, ó Tranquilão, tranquilão Já começando o vídeo? Deixa o like, se inscreve no canal Ativa o sininho Verifica se você tem o sininho ativado Cheguei aqui, cheguei aqui no local Aqui que eles estão pedindo Já passei por aqui, de boa Cara, vou pegar um ponto bom, velho Pra ver esses caras Que é o seguinte Eu posso ficar aqui Calma, aqui no lugar que eu posso ficar, velho Tem que pegar informação pra eles, mano É ir pegar informação, tá ligado? Agora eu vou ficar andando com a moto Mas é bom ficar parado De um lugar alto Tá ligado? No lugar alto que eu tenho a visão, mano Acho que aqui Aqui a gente tem a visão da principal, velho Aqui, 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 ó Aqui a gente tem a visão da principal, ó Olha aí essa visão, mano Essa é a visão, tio Se eles quiserem, mano Eles podem fazer a parada, hein, mano Se eu deixar minha moto aqui, eles verem, né, velho Já passei a informação que eu tenho a visão ali, velho Ok, ele falou ok, mano Vai lá, vai começar, hein, tiozão Aqui a gente tem visão, mano Eu tô pensando em subir em um prédio, velho Será que aquela casa lá em cima é top, mano? Eu acho que aquela casa lá em cima é top, ó Eu vou deixar minha moto aqui só pra disfarçar, tá ligado? Deixa ela aqui, mano A moto é minha, eu posso achar onde ela quiser, mano E subir ali, ó Não, não Vou fazer essa merda não Que eles passam por aqui com a viatura Cadê, 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 cadê Eu tô subindo naquela casa, mano Aqui, 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 ó Achei um bequinho pra deixar minha moto, mano Nossa, achei o local correto, velho Mano, daqui Eu creio que seja impossível que alguém me veja, velho Mano, eu vou ficar sentadinho aqui, ó Nessa parada aqui, ó Só olhando, tiozão Ó, fico sentando aqui da mesa Ó, onde que tem um, ó Ó um deles lá em cima, eu tô vendo, ó Tem um dos caras lá em cima Nossa, daqui eu tenho visão de tudo, tiozão Que isso Melhor visão do que essa Não tem não, fiozão Caralho, vê lá o cara lá, mano Ó, se eu quisesse ter pego ele, ó Ó ele lá Vai cair daí de cima, seu trouxa Caralho Eu acho que ele desceu a escada Sumiu do lado, mano Ih, bateu um cara de azul ali, mano Ixi Tem um cara de azul ali, velho Deixa eu aviso pra eles Avisei, olha lá Os caras metendo bala Caralho, na hora que eu avisei, mano Os caras metendo bala ali no cara de azul, velho Ele mandou mensagem pra mim falando Que tá, deu problema Deu problema lá Que já vão resolver, mano Deu probleminha Opa Rajada de tiro, mano Eu não sei aonde Mano, não tá tendo muita rajada de tiro, velho Ó, lá em cima, lá em cima Lá lá, o cara lá Olha ele lá, olha ele lá Andando Eu só não vejo de onde veio a rajada Eu acho que a outra gangue Teve a mesma ideia E tá querendo roubar o banco também, velho Putz, velho Aí dá problema, hein, velho Por isso que eu já tô bem longe Não tem como nem saber onde eu tô, velho Ó, tem um cara de dedo vermelho aqui Nesse lado aqui Que eu acabei de ver ele passando ali com a arma Tem um cara lá em cima Que ele toda hora bota a cara ali Eu só não vejo se tem mais aqui por fora, mano Olha lá, correndo lá embaixo, ó Tô vendo esse correndo ali, de boa Vamos andar aqui Vamos ver se a gente consegue achar uma posição ainda melhor, mano Na piscina? Dentro da água? Porra Tomando banho e ganhando dinheiro? Acho que sim, mano Vou botar meu pezinho dentro da água aqui Qualquer coisa se aparecer um policial Vou falar que eu aluguei, mano Vou ficar bem aqui, ó Meu pezinho dentro da água Porra, pior que não dá, mano Não dá Porque senão aqui eu não consigo ver Ah, mano, não é que se dane Vou dar um pulinho, pelo menos, né Ah, se ferrar, velho Sol quente do caramba, mano Vou ficar naquele sol torrando ali, tio Tá bom Agora sim 900% das pessoas que estão vendo esse vídeo Queriam entrar nessa água Porque eu tô ligado, mano É mentira? Deixa nos comentários Tô mentindo, mano Ó, esse vídeo vai ser um pouco mais eu falando Porque eu que tenho que passar a informação pros caras, tá ligado? Mas, é Vocês não estão entendendo, né Ó, o cara correndo lá embaixo O único que eu tô com essa bermuda azul do caralho Se vir lá de longe Na real Vou ficar no sol, não Deixa eu ver sombra aqui, ó Ali, 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 ali Dois ali, ó Acabei de ver dois Olha lá Estando aqui na descer escada Podia dar errado ele cair de cabeça, né, mano Ó Ó Ó Vai cair Ah, que merda, velho Foi certinho Cai, 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 cai Não, esse aí eu acho que é o Pedro Pode cair, não Acho que é ele, mano Que tá com a mesma roupa É, ele, ele Deixa quieto E aí, mano Vai demorar? Deixa eu ver o que deu aqui, velho Ah, já já vamos iniciar de boa Tá, eu tenho que apagar a mensagem Tá Eles vão começar já o roubo, mano Só vão ficar aqui, mano Acho que eu vou ficar um pouco mais pra trás Ih, eu tenho que fechar isso aqui, velho Como é que eu fecho isso aqui, mano? Hum, calmei, calmei, calmei Que eu tenho que fechar isso aqui, velho Ou eu não sou eu, mano Vai, tiozão Não, vamos fechar isso aqui, mano Vamos cair aqui atrás da porta aqui Cai atrás da porta Isso Vai, 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 empurra Ih, não fecha Essa porta aqui não fecha, ó Ela é fixa Mas eu posso tentar fechar com isso aqui, ó Tranquilo Vou tirar minha moto daqui pra não ver a roda Se passar alguém ali Tá, guys, eles iniciaram o roubo, hein Iniciaram o roubo Eu desci da lá de cima, ó Fiquei mais aqui embaixo Porque... Porque sim, né, mano? Tenho um pouco menos de visão Mas é um pouco mais seguro, velho Tô no meio de uma moita aqui Vamos lá, vamos lá Vamos ver, hein Roubo em andamento na agência central, mano Ah, igual o bicho vai pegar, hein, tio Olha onde que eu tô Achei a moitinha O cara da moita, irmão A moitinha tá ali em cima Só aqui Só esperando os caras botarem a cara ali Não, aí não pode acontecer não, mano De levantar Deixa eu descer um pouco mais Ó, tem uma moto ali, ó Duas moitinhas passando Tem um cara lá em cima Tem outra ali Cadê esse policial? Mano, já subi de novo Tô aqui em cima, mano Lá embaixo não tava tão tranquilo, não Ó, tem aquele carro lá, ó Aquilo ali é polícia, hein, mano Eu acho Acho que é polícia, velho Passou o carro ali Olha lá Que lá é polícia, mano Tá de blindadão, velho Então tem que ver se eles já estão subindo aqui por trás, ó Eles já devem ter deixado alguém por algum lugar Se eu não ver muito aqui Eu vou descer de moto Eu vou descer de moto E ficar olhando, tá ligado? Pra ver se eles vão deixar alguém em algum lugar Aí de novo ali, ó Ih, é polícia mesmo, mano É a polícia ali embaixo, ó Ixi, é polícia mesmo Trocar de posição Que eu tô achando que eles me viram Vai, vai, vai Passar por aqui de boa Tranquilamente Saiu um carro ali Deve sair ali Só pra mudar de posição Saindo ali De boa Tranquilamente Antes que eles me vejam Que eles podem ter me visto, tá ligado? Voltei aqui, mano Acho que não viro não, mano Vou ficar daqui mesmo Tá ligado? Tem um carro vermelho passando ali Olha o cara Tá lá em cima correndo, ó Passou um correndo lá em cima Tem outro ali Tá noite, mano Tá noite e tá ruim pra ver, velho Acho que daqui de cima Eu não sei se eu não consegui ajudar Eles estão vindo de novo, ó Deixa eu verificar Tem um Ó, estão entrando no bequinho Vai entrar no bequinho Cuidado Tá sem informação Olha onde ele entrou com o carro Não, tá muito escuro Se subir alguém ali Eu não vou ver, velho Porque eu acho que eles passaram ali Naquele bequinho Pode ter ficado um ali Ó, passou de novo Estão verificando, mano Cara, acho que é os federal, mano Meu Deus Eles não podem nem sonhar, filho Olha os caras lá em cima Os caras se movimentam lá em cima Caralho Acho que eu vi um policial Eu vi um policial Tá, já vi um policial Passei a cal que tem um Que tem um policial ali, mano Ele tava bem ali, ó Olha os moleque lá, ó Dois policial, mano Tem dois policial ali Eu vou ter que sair daqui, gás Porque senão eu posso ser visto Já passei a cal dos dois policial, mano Eu vou ter que deixar a minha moto aqui E pegar outra visão, velho Porque senão pode dar ruim, mano Vou deixar a minha moto ali parada Porque se eu pegar a minha moto Eles podem ver Tranquilo, tranquilo Deixa eu só subir aqui, ó Vou subir aqui Acho que daqui de cima dá pra ver eles Daqui de cima dá pra ver eles, eu acho É, dá pra ver lá Eles estão naquele prédio ali, ó Tá, mano Tem mais um policial ali em cima Que eu tô vendo eles se mexer, mano Dois caiu, ó Você tá vendo que tem um cara correndo lá no fundinho Lá, mano, ó Dois caiu E tem um policial lá ainda Ó, os caras tão metendo rajada nele Tão metendo rajada nele Eu acho que pegaram ele, hein Ó, ó, ó Deixa eu ver aqui, mano Binóculo Ah, o policial lá O policial lá em cima, ó Olha lá, mais um caiu, ó Um caiu ali Eu tinha visto outro caído, mano Acho que tá ali também Só que agora fica ruim, ó É que o servidor vai enchendo E essa textura vai bugando, mano Essa porra Mas tem um cara lá atrás Vocês viram se mexer E tem um caído ali já, mano Já deu a cal, velho Caralho Ó, os caras metendo barra, ó lá Tão metendo barra na direção do prédio, lá Ó, lá Na direção deles, ó Deixa eu ver do barulho de passo, mano Que susto, porra Tá bom, mano Aqui a gente tá bem seguro É impossível de alguém ver nós aqui, velho Ó o cheiro O cheiro tá comendo Ó, ó Rajadão, rajadão É aqui embaixo de nós aqui, ó Aqui embaixo Foda que o binóculo não dá pra ver Ó, é bem aqui, ó O cheiro tá pegando Mas tem um policial ali ainda Ali em cima Ó, o cara caído lá Que calma, mano Agora eu vou vazar daqui Vou pegar minha moto, mano Eu vim devagarzinho aqui, ó Pra ninguém ver Tá ligado? Tá ligado? Meu Deus do céu Tô um policial na minha moto, velho Tô um policial na minha moto, mano Tô um policial na minha moto, velho Eu vi um policial na minha moto, mano Puta que pariu O policial tá na minha moto, velho Não tô acreditando, mano Nossa, eu vi um policial lá Corre, mano Corre como se tivesse amanhã, velho Carai, velho Deu ruim, deu ruim Sabia Tá bem que eu saí de lá, mano O policial viu minha moto E agora? Putz Como é que eu vou explicar aquilo, velho Eu acho que eu sei Como é que eu vou explicar, mano Eu acho, hein Vou ter que ser agora, tá ligado? Se for depois vai dar ruim pra mim Então eu vou fazer isso agora Vou ter que fazer isso agora, mano Cadê? Cadê? Putz, grila, mano Eu não tenho ideia do que eu vou fazer, mano Calma, eu não tenho ideia já, velho Deixa o meu táxi chegar Opa Táxi, irmão Aqui é só de dois, então fica pra fora, hein Táxi? Cadê o táxi? Pode ir, ele é de táxi Pode ir De boa, de boa Mas vira a esquerda aqui e sobe Esquerdinha, esquerdinha, esquerdinha Esquerda e sobe É, só isso, vai Vou o mais longe possível daqui Depois a gente volta A gente vai lá na... Lá na polícia lá, mano Porque roubaram minha moto Aham Só sobe aí, só sobe aí Aham Meu Deus do céu, velho Vambora, mano Me salva, sua filha da mãe Pode ir, mano, pode ir Tem que tá na lei, né? Tem que tá na lei, mano? Pago mais caro, pode ir, mano Vai, irmão! Tá dentro da lei, né? Porra, vou sair tão da moto Tão chamar o táxi, mano Porra Tendo da lei o caralho Desce aqui, né? Esquerdinha aí Desce aí, desce aí Pode ir, pode ir Vou virar a esquerda Pode ir descendo aí, né? Vira a esquerda Não, mano Desce, vira a esquerda, mano Meu Deus Caralho, mas pode ir devagar, porra Na hora que você vai devagar Agora que você quer rápido Meu Deus do céu, mano Devagar, moleque Mano, eu vou dar uma porrada Nesse filho da puta Tá bom, tá bom Tá bom, tá bom Vai devagar agora Vai devagar, mano Que você é surdo E aí, o que eu vou... Vai devagar, mano Devagar, tá bom, tá bom Porra, meia hora falando, velho Vai devagar, vai pra esquerda aí agora Pode ir pra esquerda aí Esperar o sinal, né? Porra, vou dar um tapa nesse moleque, velho Na moral, hein Vai, pode ir, mano Quebra a mola Quebra a mola, irmão Porra, esse moleque tá me tirando, velho Tá bugado esse chão, velho Aê, para aí, para aí Para a moto Porra Oi, senhor Para a moto, moleque Oi Caralho, moto Ai, parei, senhor Tudo bem? É um surdo, porra Ai, ai Que isso, cara? Próxima vez, uma vez eu vou te passar, hein, caralho Tô mandando você parar essa porra Meia hora O que você tá fazendo? O que você tá fazendo, seu maluco? Você tá me batendo? Você tá me batendo, cara? Você tá maluco? Tá batendo em taquicista, filha da porra Deixa eu vazar daqui que esse moleque vai mexer o saco Eu vou chamar a polícia pra você, vagabundo Chame então, seu trouxa Eu vou chamar a polícia Você vai morrer, vem, vem, continua Vem cá, vem, vem Vem cá, continua Só não vou porque eu não quero Vem, vem, vem Isso, seu trouxa do caralho Não veio não, né? Só não fiquei dando porrada dali que eu poderia cair, mano Que eu tava com uma vida já muito ruim, já Vou ter que pegar o que aqui, mano? Vou ter que fazer alguma coisa, calma aí, velho O que eu vou fazer? Ô, 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 ô Tá ouvindo aí? Tá ouvindo aí? Ô Tô, tô, tô Vem, deixa eu dar um papo aqui Tem um carro pra emprestar aí, não? Uma moto, alguma coisa? Tem aquela moto Qual a moto? Aquela ali? Porra Não vou ter que dar uma carona Tá na garagem ali, não, mano? Caralho, velho Deu ruim lá Os policiais ouviram a porra da minha moto, velho Entendeu que Agora ali, agora ali Entendeu que eu tô fugindo agora da porra De lá Aí, parei Para aqui Para aqui Tá de boa Tá de boa Continua, velho Antes da rua, valeu Calma, mano Eu vou lá no Na DP Vou lá Vou lá Vou falar que alguém roubou minha moto, tio É isso que eu vou ter que dar essa desculpa Vou lá Caralho, o cara passou direto, mano Faz ideia, velho Cadê o cara ali, velho? Pra ele atender Opa, 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 opa É que eu tava querendo fazer uma denúncia aqui De uma moto roubada Vixe, não vai dar agora não Tem ação, tem ação Puts Porra Não pode nem anotar Só pra falar Puts Aí quebrou, velho Os caras estão falando que não pode anotar Porque tá tendo ação, velho Porra, aí quebra É a mesma lá, tá ligado Só que eu tô querendo meter o louco aqui E falar que minha moto foi roubada, velho Ô, senhor Se eu pelo menos ver uma Uma xijota Meio rosa Laranjada É que dois caras roubou minha moto Eu tava em cima de uma moto E me roubaram, levaram ela Tá passando pra ele Correto, correto Muito obrigado Aí qualquer coisa só Eu entro e volto aqui De boa, de boa Já passei no radinho já, mano Qualquer coisa eles me dão um toque Ah, fi Que nem palhaço não, tisão Vamos ver, vamos ver Tomar aqueles achas Salta o banco central, amigo Não é o melhor momento pra falar, velho Tá, tá tendo assalto, velho Que loucura É, o cara falou ali, velho Doideira Ô, roubaram minha moto, velho É foda Caralho Qual moto? Uma xijota, velho Qual cor, qual cor? Meio rosa com laranja Rosa com laranja? É E aí Então, acabei de ser roubado aqui Roubaram minha moto Eu tava indo na direção ali da Da colômbia ali Os caras me roubaram numa moto, velho É, eles tavam em cima de uma moto Aí eles me roubaram e levaram a mim Máscara preta, camisa branca Exatamente Isso aí mesmo Caralho, mano Os caras tavam passando ali na frente do banco Pô Tava atrás de mim Tava me seguindo aqui Aí, levaram minha moto, velho Caralho Bateram no meu carro ali Será que eles... É que tá tendo um assalto lá Será que eles pegaram minha moto Pra aquela negócio de assalto? Não sei, velho Mas, por assim, esse assalto é agora Não, já vim aqui Já fiz a denúncia já Se der morda, der ruim Eu tento saber não, filho Se tal foi pro meu lado Eu vi os caras aí Tem o que? Uns... Menos de cinco minutos, cara Eu fui no banco Sacar dinheiro Lógico que eu tava lá Acho que eu queria ter meus assaltados Eu deixei de estrada ali Que eu fui roubado já Qualquer coisa ele dá um toque Caralho Eu não lembro qual que era a moto, cara Mas os dois tavam de máscara preta Sim, tavam de máscara preta Ele acabou de passar ali Passou aqui agora? Passou? Não, não, não Mas aqueles ali tavam de sacanagem Às vezes tão de sacanagem É, mas eu acabei de ver esses dois Mas se vocês verem essa moto aí Me dá um toque, velho Porra, foda que ela moto é cara, velho Uma XJ É, cara, é cara, mano Vou dar uma volta por aí Qualquer coisa Se quiser carona lá pra garagem Não, tá de boa Eu vou... É, eu tô de carro aqui Eu tô de carro aqui Ah, tranquilo Tranquilo aí Eu vou ter uma dupla lá Sobrevido Eu acho que você não vai achar ninguém não Que tá tendo ação Pra poder entrar com o processo E pedir blindagem pro cidadão Porque tem que ter um motivo, né Não adianta só querer blindar Sem motivo Pode crer, pode crer Eu vou ali ver se eu consigo achar Minha moto, então, velho Valeu Valeu, valeu Qualquer coisa eu te aviso aí Se achou sua moto Qual é a cor dela? É, mano Cadê meu carro que tava aqui, velho Coloca meu carro, se quiser... Olha, meu carro tava aqui agora, mano Oxe, deixei meu carro aqui, não Acho que nesse carro branco aqui, nesse laranja Se eu tiver indo pra lá, vambora lá, então Vamo lá, vamo lá, vamo lá Vem, botei um negócio aqui pra tu Isso aqui, ó Senta em cima dele, seu trouxa Beleza, beleza Vai lá, vai lá, vai lá Só por cima dele se ele parar Tentar alguma coisa Ah, esse carro aqui, ó Se ele tentar parar na frente Mirar alguma coisa Você já pode sentar o pé Meteu o pé, tá louco Valeu Esse carro aqui tem má história Já foi assaltado há uns quatro vezes Esse carro aqui, velho É foda, velho Cara, aí vou ter que comentar Evento, tá muito história aqui Pra não tá ruim pra mim Vem se você passar a puxar o carro Valeu, valeu Não tem problema aí, velho Valeu pela ajuda aí, velho Tranquilo Deixa eu ver se tiver tua moto, hein Tranquilo Valeu Caralho, mano Já vou espalhar pra todo mundo aqui, velho É esse trouxa aqui, ó Bicho feio de carro Falar de máscara é fácil, né, seu Paulo Tá louco, caralho Isso aí Já vou espalhar Oi, irmã Dage Eu vou falar pra vocês aqui Vocês viram alguma moto XJ rosa aí, mano Fui roubada, tá ligado Só dá um toque aí, mano Vê Foi roubada de onde? Foi roubada ali na direção da Colômbia Tava indo pra lá e Já era Sabe quem foi? Não sei, mano Os caras tavam mascarados, velho Como é que os caras tavam? Tavam mascarados, ó Tavam com as blusas, acho que, branca E com máscara Se você achar, eu vou mandar um toque Pode ser os colombianos, hein Se fosse colombianos aí, ferrou, pô Não sei, não sei Não sei quem foi, não, velho Tá de boa Só tô espalhando aí pra ver se alguém acha aí, tranquilo? Tranquilo Valeu, valeu Ah, tranquilo Se quiser andar junto aí com nós aí, pô Mas é da barra A barra O Hot Barra não, mano Tem diabetes Brinks? Aí, fala tu Chega mais aí Eu? Não, o cara aí que foi só Vai falar Tu tem alguma coisa aí pra se defender? Tem não, tem não Mas nem dá, velho Eu não tenho porte ainda pra defender, não Mas aí eu tô falando de outra coisa, pô O que você tá falando? É dessa parada aí Porém, é uma situação diferente Mas não dá, velho Não posso ser pego com essas paradas, não Eu sou um surpreso, mano Ué, quem te disse que tu vai ser pego? Ué, mano Vai saber, tio Ninguém sabe, né? Não, o negócio é Eu te dou uma força, tá ligado? Deixar os cara Mas tu aqui tem que entrar em ação, pô Não dá, não dá, mano É que eu tô procurando a mesma minha moto Daqui a pouco deve achar, mano Os caras devem achar Mas vai achar não Vai achar lá no desmanche Acho que não, acho Só tô esperando aí, vai Agora O que eu vou fazer aqui? Vou trocar a cor, né, mano? Vou trocar a roupa, tudo certinho Tem um carro pra vender? Tem um carro não, mano Só tem a minha moto Tá aí, o bicho feio, esse bicho ali, ó Puta que pai Pode sumir, velho Pode ter o nome, se eu achar a moto Só falar aí, mano Que achou a moto que apareça Tranquilo Pode passar alguma coisa aí, parceiro? Ah, só fui roubado, só Só levaram a minha moto, mano Tá tranquilo Qual? Ah, X? É, XJ Quer que eu fale na polícia pra você? Eu informei, mas se você puder fazer isso aí Eu ia ajudar Olá Vem cá Eles estão em ação, eles estão em ação Não vai não, não vai dar não Eu fui lá, eles falaram que tá um negócio de banco aí Ah, tá, beleza Depois eu vou dar uma olhada Pega esse toto aí que eu vou te guardar Mano, isso aqui tá dando uma mentira do caralho Mas eu tenho que espalhar, mano Deixa eu ir lá, velho Vou trocar a roupa agora Vou trocar a roupa aqui agora, né, mano? Ninguém é palhaço aqui, né, tiozão? Pronto, 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 mano Aí agora sim, mano Ninguém vai falar que era aí Era aí o caralho, mano Agora tá com a roupa toda diferenciada, tiozão Você só vê que tá sumindo a textura, né, mano? Porra, não tem o que fazer, não, velho É aquela parada dos 80, 90 cabeça no servidor, mano É pra todo mundo que tá jogando que fica assim A não ser que eu deixe tudo no mínimo Aí fica o jogo feio pra caralho, mano Então Só mais deixar assim Às vezes a gente dá um corte Demorou, mano Eu vou fazer o seguinte Eu vou ficar por aí e esperar, tá ligado? Eu vou esperar Já deu um 100 aqui, fui roubado Fiz tudo certinho, mano Se colar, colou Se não colar, deu ruim, filho Se não colar, mano do céu, velho Tô muito ferrado Vamos lá, eu vou fazer um corte aqui Já volto com vocês Vamos ver o que vai dar, velho O que é que deu lá? Não, estamos esperando a prefeitura Que ela vai pegar meu helicóptero A gente vai lá resgatar Que tem dois encurralados lá Pode ir Mas a polícia tá lá ainda? Tá Ah, porra Mano, você não sabe a merda que deu, velho Eu deixei minha moto guardada Dentro de uma casa lá E fiquei olhando Aí eu mudei a posição, tá ligado? Saí de lá, de pé da moto E fui olhar os caras que estavam lá escondidos Mano, na hora que eu fui voltar A polícia lá na minha moto, velho Caralho Fugi, mano Fugi de lá Chamei um táxi Fui lá na polícia Falei que fui roubado Mano, mas tipo Eu acho que a polícia não pode nem pegar tua placa, mano Porque tu tava dentro de uma casa, tá ligado? É isso Tipo, só tu fala que era morador, sei lá Nada, não Mas eu falei que eu fui roubado Tá de boa Falei pra polícia Falei pra um monte de gente Tá ligado que fui roubado Isso aí tá de boa Tá tranquilo Caralho Ah, tive que pensar na hora ali Tá doido, mano Uma hora louco Mas pegaram os caras? A maioria? Claro, não Ah, grande parte já Grande parte já Fui pro saco já Pode crer, pode crer Tá duro lá a parada Tá, tá A gente já pegou o dinheiro Só falta pegar os meninos agora Já, já, a gente te ajuda Ah, pode crer Pode crer Ah, vou ficar aqui na casa aqui Qualquer coisa Não toque aí Vou atrapalhar vocês, não Valeu, valeu Valeu, valeu Deixa os caras ali, mano Atrapalha eles, não Eles vão pegar o O restante que tá lá, velho Nossa senhora Eu vou ficar aqui na casa aqui Esperando, velho É que eles não dão um toque aqui Quando eles voltar E aí, deu certo? Deu certo? Deu certo? Ô Deu certo? Boa Deu certo, deu certo Galvez, os caras ganharam aí, mano Depois a gente vai começar ali, enfim Deu certo, mano Não sei certinho, mano Nossa Tomara que cola isso, velho Servidor vai reiniciar? Assim que reiniciar eu voltar Vou conversar com eles aí, mano Vamos ver o que vai dar isso aí Mas tá de boa lá Os caras vão embora agora com o helicóptero Não sei se vai dar tempo não, irmão Vai reiniciar o servidor Você vai cair de... Lentinho, só Vai nessa aí Morreu Nossa senhora Passa o no biquinho certinho, velho Tá, já volto com vocês aí, mano Vai reiniciar Será que é o Mariano com o de prego, é isso? Ó, de prego Leva ali na delegacia ali, mano Caralho, que nome é louco Mas aí, balinha Como é que é o negócio? Tem uns pra lá aí Com o táxi Se quiser uma carrafinha d'água Tem aí Tá, pô Os caras deixam a viatura ali Ah, mano Eu vou... Vou ficar de boa, mano Tô com a barriga cheia, ó Um lugar perigoso aqui, ó Perdi minha moto Quem que dá pra ver se recuperaram Pode ficar aí, pode ficar É muito ladrão, tá ligado? Ó, carro desse aí, ó No meus tempos Esse carro nem aí mais tava na rua, tá ligado? Esse cara já tinha levado Já tinha virado até sucata, velho Hoje em dia tudo pode acontecer, né? Também agora a cidade vai ficar um pouco menos movimentada Pessoal tá lá, esse leilão aí Ah, tá tendo leilão, né, mano? É Pode crer, pode crer Eu não curto muito o leilão, não Também não Eu gosto mais de pagar caro nos carros Porque nós temos dinheiro, né, não? Ah, de fato, no leilão é mais caro ainda É, então O leilão é mais pra trouxa, mano Tá de boa É, mano, também acho Deixa eu ver aqui se tem policial Ah, tem um ali, tem um ali Deixa eu ver Quanto é que ficou aí, irmão? 3 e 1, então, aí, mano Caraca, cara, aí, mano Deixa eu te ver aí, qual que é a sua conta? É 1436 É Itaú, aí, né, conta? Qual, conta? Ô, gente 1436 Ô, algum de vocês dois é... Valeu, irmão É, Deus, mano Valeu Obrigado aí pelo... Deus tá no céu, mano Deixa você burro Se precisar de táxi Ô, policial Boa tarde, boa tarde Então, é o seguinte Eu vim aqui a denunciar sobre o roubo da minha moto Eu queria saber Se já foi encontrado Se eu posso assicionar seguro Eu vou dar uma pergunta Eu vou dar uma rodinha aqui, um minuto só Correto, correto Qual que é a moto? É uma XJ rosa, meio alaranjada Meio esverdeada Beleza Um minuto Ah, lá, 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 lá Tem que mentir um pouquinho, né, mano Tá de boa É, mano É, fala Não achamos não De boa Vou lá Pego o seguro E acabou a situação, mano Mas eu tenho que deixar registrado Então, se aposentemente ainda não Ah, correto, correto Então, se eu vou tentar acionar a seguradora dela Caso dê certo Beleza Aí eu tenho que voltar aqui Falar que eu tô com a moto Pode ser Pode ser Mas se a gente encontrar A gente avisa também Ah, correto Então, eu tô obrigado Ele tá ali atrás Beleza Muito obrigado Imagina Vou entrar pro seu militar Lá, 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 registro feito E depois eu tenho que pegar meu dinheiro É lógico, né, mano Tem que parar do banco Eu tenho que pegar meu dinheiro Só que o coisa não tá aí Não, pega meu dinheiro Deixa eu ver Minha motinha Minha motinha Possuídos XJ6 De boa De buína Ela está bem aqui Vambora, vambora Vamos ali Vamos dar uma passadinha Ali Já tá tudo safe Pro nosso lado E eu acho, né Tomara que eu não venha surpresa Durante a semana aí, né Mas eu acho que eu fiz tudo certinho Que tinha que fazer Mano, ó Vocês sabem que tá sumindo tudo É porque tem um milhão de pessoas aqui, velho Ó, só de rapidez Olha o tanto de carro tem aqui Tanto de pessoa que tá lá dentro Então, por isso que some tudo, ó Não adianta, velho Fica tudo assim, ó Então, eu vou dar um cortezinho Tá, voltando aqui Voltando aqui Eu não vou ficar lá, não Porque, além daquele problema Que eu tenho Tá tendo ali O pessoal tá tudo falando Discord, mano E eu não gosto de fazer esse tipo de RP, não RP, pra mim, é só dando servidor mesmo Então, ficar falando Discord, pra mim Não sou chegado, não Só chegado aqui, ó Nesse tipo de carro parado assim, tá ligado? Se eu chegar ali e ver esses carros aqui Paradão A gente pode ver se o motor tá funcionando E tá, tá ligado? Não sei se vale muita grana Posso ali ver se tá aberto o carro? Pra tirar daqui do meio da rua, mano Posso, né, mano? Vou fazer uma boa ação, né, mano Deixa aqui trancar, tá ligado? Deixa eu tirar aqui, ó No meio da rua Porque tá atrapalhando, ó Esse negócio aqui, velho Vai lá Sai do meio da rua, mano Sai do meio da rua, isso Pronto Porra, tá atrapalhando o trânsito aí, mano Tá trancado, tá trancado Que merda, velho Tá trancado Deu sorte, hein, cidadão Cidadão desse carro aí Deve tá feliz, velho Porque se não tivesse Porque tá mandando mensagem O irmão tá me vendo aqui, irmão? É, tem um óleo Tá me vendo aqui, ó Tá achando que eu tô pilotando a moto cego, caralho A tecnologia não existe ainda não, tiozão Sorte, sorte, mano Vamos aproveitar que os caras tão tudo lá pra trás Lá pra baixo, mano E vão olhar carro aqui, filho Deixa eu ver carro por aqui Eu pego Aquela moto ali XTzinha, tá queimada Vê esse cara de moto ali lá atrás Só não pega a nuca, tá ligado? Os caras de moto ali atrás, ó Tá indo só devagarzinho pra eles, véi Só tô só dando aquela esticada Agora vem atrás de mim Vem, irmãozão, vem Tenta pegar nós, vem Tenta pegar nós na reta Vem, 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 tiozão Vem Pega a nuca, vai E vocês não pegam não, irmão Vocês podem até desistir, tá ligado? Que nem me vê, vocês não vê mais Que já viram aqui, já, ó Já subo ali por trás Já era, acabou Isso aí é só a frente aí, seu cabaço Aí, ó Olha o tanto de carro e moto que tem aqui, mano Se liga nessa quantidade, tio Caralho, eu voltei aqui, mano Às vezes você vai ver uns caras assim, ó Olha os motos andando sozinhos Só aqui nas concessionárias, véi Meu Deus É foda, véi Vamos ver, vamos ver os carros aqui Minha mãe Esse carro aí, véi O foda é que a gente não vai ouvir nada Os caras estão falando todo o Discord Eu vou fazer pra vocês, né, mano Mas vamos só ver esses carros aí, mano Tá limpando o que aí, irmão? Caralho, caralho, caralho Que doido, véi Belo carro esse aí, um milhão pelo menos É, tem muita mais gente aqui dentro Só que não tá aparecendo, não Mas tem mais gente ali, tio É que tem muito carro pra poucos olhos, mano Tá todo molhado, já estourou tudo Os carros sem roda Meu Deus do céu, mano Tem carro aí, ô seu retardado Meu Deus, mano Olha isso, véi Oxi Você tá cego aí, ô idiota? Tô pressionado próprio não, idiota Eu? Caralho Você é retardado de carro vermelho aí O que os caras estão fazendo? Que porra Sai dessa água, mano O cara derrubou os carros tudo aí, véi Tô, né Que coisa queira mexer no meu carro ali, tiozão Tô olhando vocês dois, hein, mano Tô vendo vocês dois aí, hein Ó, os dois ali querem roubar o carro que tá querendo, mano Vou pegar vocês, hein Mexer de novo ali, hein, tiozão Tô ouvindo, né Vai lá, palhaço Deixa eu tentar roubar a carro aí Como é que é o negócio aí, tiozão? Como é que é aí? Como é que é o negócio aí que você fez, hein, tiozão? O que tá acontecendo? Tá seguindo aí Como é que é o negócio que você fez ali, que é o dedo aí, tiozão? Que jantinho, meu brabo, hein Sumi aí, moleque Deixa ele tentar mexer naquele carro ali, mano Só acho que eu cheguei na hora, tiozão Opa Opa, posso ajudar? Fiquei sabendo que tá tendo promoção de carro aí, 50% de desconto Promoção não, promoção não Promoção? Não, promoção de carro Teve um leilão aí, mas já acabou, já Ó, é, mas O cara fala que ia ter promoção de 50%, entendi Nunca na vida, nunca precisava Tava ali na praça, o cara falou que vocês iam começar agora Eu vi esse monte de gente aqui É o caralho, deve ser mesmo É que chegou carro novo aí, na concessionária pra comprar Ah, e qual carro que tem aí? Tá vendo um milhão Ah, é só Abre o seu celular aí no aplicativo da cidade aí No catálogo aí da cidade Você vai ver um monte de carro novo aí Não tem esse aplicativo baixado aqui no meu celular não Não tem? Você não sabe nem o carro bom aí, de cabeça? Hum, qual o valor? E que faixa de preço? É, faixa de preço que o senhor quer Ah, entre 200 e 210 Você comprou uma roda É, o que? Você comprou uma roda Pô, uma roda? Ué, cadê minha moto? Ué, o cara botou o carro aqui da minha moto? Ele não Você deixou sua moto, senhor? Ah, eu deixei minha moto ali do lado daquele carro ali Nem tinha carro ali, porra Caralho, nem vi Nossa, o milhão Porque, porra Eu acho que ela tá com uma cara de desabilidade da moto, rapaz Ué, calma aí Tá ali, tá ali, doutor Tá ali, doutor Ah, tá ali, mano Acho que é esse cara aqui, né Ah, ó O cara conseguiu se que eu não faço a moto, porra Que é isso, mano Vai cuidar de arranhar a moto aí Vai pagar um milhão pra consertar depois Ah, era isso tudo aí? Paguei sim, pô, Léo? Sim Foi Obrigado, cara Qual o carro que você falou aí? Tá nessa faixa Então, na faixa de preço aí desses daí A gente vai ter uns carros mais, tipo, basiquinho, né Tem um Mini Cooper Um Volvo Que isso, rapaz O carro top que chegou, então Qual que é? Ah, os carros top Aí tem... Deixa eu ver aqui O senhor tem a Bugatti McLaren A McLaren já sei de estoque, né Um pouquinho abaixo desse aí Um pouquinho abaixo desse aí Mas você não é cara de 5 milhões, pô? Não, mas aí eu já gastei na moto, né, pô? Ah, entendi Eita Dá pra gastar em todos os carros, não Vamos ver aqui Vamos ver aqui Tem uma Ferrari meio antiga aqui, né Bonitona Quanto que ela é? Conversível 600 mil Ferrari é pra 600 mil É pra desconfiar, hein Tá, conversível Conversível, pode crer Não dá pra ver, não, né? O senhor não consegue pegar o Wi-Fi da concessionária, não? Pior que não tem, não Meu celular tá com a memória cheia Entendi Tá de boa, tá de boa Depois eu dou uma olhada nisso aí, então Tem também aquele carro lá do Mr. Bean, lá 200 mil Sabe aquele carro vermelhinho? Sim Então, esse aí não serve pra nada, não Ah, mas é bonitinho, pô Tá, é doido Isso aí é pra viagem, né? Bota as coisas em cima, já era Mas tá de boa, então Não sei que tinha aquela promoção aí Mas tá tranquilo Não Valeu, valeu Valeu Tá, é doido, pô? O cara falou pra mim que ia promoção ali, velho Mano, cara, vê como eu vou tirar minha moto com esse carro aqui Pra arranhar tudo, filho Pra nem saber Falei que ia arranhar, né, tiozão Falei que ia arranhar, né? Eu mudei encostar É, mano, é o seguinte Eu vou terminar o vídeo aqui Espero que vocês tenham gostado Teve a parada aqui do... Do leilão, mas eu não fiquei não, mano Isso é louco, esse carro é muito caro Eu não tenho dinheiro pra isso, não O carro mais baratinho O cara falou que era um Ruperzinho Pô, 200 mil Isso tá de brincadeira, né, velho Não dou 200 mil na porcaria dessa Então o cara pagou um milhão nessa bosta E deve ser, provavelmente, é Então é isso aí Se vocês tenham gostado No próximo vídeo eu vou pegar meu dinheiro com o cara Vou ver se eu tiro logo meu porte O cara falou que ia adiantar, né, velho Vai que já adiantou Então deixa o like, compartilha Valeu, falou E tomara que eu não dei nada, velho Durante a semana isso aqui Que a gente fez hoje Fui